Bom galera, voltamos então em Darksiders, mais uma vez aqui na nossa série no Playstation 4 Pro Bom, eu já desci aqui, tinha um bagulho pra destruir lá vermelho, mas eu acho que ainda não posso destruir Então vamos abrir mais um portão, ou sei lá, fala pra esse maluco sair daí né E bora lá continuar nossa série então em Darksiders Legendado em português no Brasil Bom galera, deixa eu explicar uma parada aí pra vocês Esse aprimoramento aumenta o dano de guerra nos ataques com armas do ambiente Bom, eu não postei ainda o vídeo anterior desse, então eu não peguei as dicas de vocês É que eu ia postar, mas aí vou deixar um dia o The Forest e um dia o Darksiders ali, mais ou menos no horário Que a gente combinou lá a série de guerra, que a gente vai postar um dia sim e um dia não Então um dia sim vai ter The Forest e um dia vai ter aí o Darksiders, beleza? Então, ainda não vi então do que comprar né Mas amanhã eu vou postar, então tá tranquilo Outra coisa É que vocês viram que apareciam umas mensagens que, não sei o que, virou um maninho Maninho é o jeito que eu sempre chamo a galera nos comentários, mas como é só nos comentários acho que a maioria nem sabe né Eu coloquei aí, mudei pra se inscrever mesmo Mas é que quando a pessoa se inscreve aí no canal, aparece né Se eu estiver gravando naquele momento, por exemplo, se alguém se inscrever agora Vai aparecer o nome da pessoa que se inscreveu agora enquanto eu estou gravando aí na tela Não quer dizer que eu estou fazendo live no momento né É o mesmo esquema de live, só que eu coloquei pra aparecer no vídeo Então, é isso, eu não estou fazendo live no Twitch Quando eu faço live, que tá meio raro ultimamente, eu faço aqui no YouTube mesmo Que apareceu no meu e-mail lá, cadastrado Começou a aparecer um monte de gente que achou meu canal do Twitch lá, achando que era lá Mas não é né galera Quem sabe um dia né, Twitch assim, mas é muito confuso lá pra mim Eu sou muito vacilão pra aprender coisa Eu faço no YouTube mesmo e é isso aí Bom, vamos lá então Continuar nossa seriezinha Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí que você tem chance de aparecer Se você já é inscrito, não adianta se inscrever e se inscrever de novo Porque só aparece uma vez mesmo, são só contas novas né E não recomendo você criar uma conta nova só pra se inscrever Que aí né, meio que vai se tornar uma conta inativa Depois o YouTube vai lá e suga e sei lá, pode acabar prejudicando o canal, beleza? Então, vamos lá pegar uns patinões Fica daqui filhote satanás Não, morreu Ah, sério? Oh, que coisa feia Filho do pato Aqui ainda não Não sei quando eu vou poder progredir nessa parte aí, mas Vai descrever uma conta nova Acho que é melhor pular e já... Exefe... 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 Parece que temos as aulas dentro do demônio Vamos continuar Não, é bonitinho o jeito que o pezinho dele fica tudo certinho, parece que tem uma bailarina Então vamos lá Ih, rapaz Tá bem Ah Algo da as perninha, os bra Enc steal Ó Ai! Vamos lá! Agora... Esperar ainda... A porta neles, algo bom não vai acontecer, cadaria, quebrada, pelo menos não é o nome, tipo, pântano da morte certa se fodeu, tipo, alguma coisa assim. A gente tinha uma série de Viking Squad lá, tá ligado aqui, né, faz o que eu consigo lá, meu Deus, que coisa chata, que coisa chata, que coisa chata, que coisa chata, que lugar pra gente voar ali, né, cara, então, dá uma olhada nisso aí, mano, tem que ver direitinho, né, tem que ver direitinho, tô fazendo. Não adianta muito, né, pra andar rápido. Aqui tem um puta buraco, né, olha só, tem um lugar pra ver, onde o maluco vai se esconder, né, tá maluco, tá doido. Tá, tá certo, bom. Não, tem que entrar por aqui pra chegar. Eu queria jogar uma gana ver a dica de vocês aí. Já queria comprar agora, mas... Posso, né, mas... Não saber da opinião de ver, gente. Só que o começo agora é melhor guardar pra uma coisa foda, ou de tudo pra umas coisinhas, meia boca, né. Não saber da opinião de ver, gente. Tá, vamos lá, então. Quer dizer, acho que não é uma boa eu ir aqui agora, né, acho que eu vou abrir aqui o Wolverine primeiro. Tô achando que ali já é um lugar pra gente vazar, né, pra criar pro objetivo. Não sei, não tenho certeza nem. O que é isso? os itens que a gente pode pegar, sei lá aí tem esses, tipo, golpes aqui, com a foice também, bem legais, jazer de lâminas, olha só o poder devolta o caos, se o ataque volta, tá, mas ele melhora o que eu já tenho, treina apura enquanto está na carne de guerra, endurece, reduzindo o dano causado apenas um inimigo são itens, né, isso aqui já, tem, não, isso aqui só tem um pedaço, produção, bônus a gente encaixa, geralmente, a fulha máxima do meu nome, é, tem alguma coisa aqui, vamos ver, né, vocês vão, contra-ataque, desbloquear, aumenta o dano destaque, então, vamos ver aí, quando a gente dá uma olhada e vamos às compras, né, deixa um dia só para ir terminar a 25 de março aí, descompra, eita, e ela, né, esqueci, ó, o secreto do demônio, aí, ó, mais um pego, colete quatro fragmentos para criar uma pedra vital, que ela não tá aí, então, isso aí, bicho, para cá, então, agora, vou naquela parte de cima, né, que já é para onde a gente tem que ir, né, para dar andamento à nossa saga aí, então, lembrando, galera, aqui, contando com o apoio de vocês aí, se for um feedback muito bacana na série, podemos trazer os dois, mas, se não for, aí, aí, fica difícil, né, consegui o fluxo aqui, eita, ó, ele ali no fragmento, olha só, só falta um, olha só, só falta um, hein, será que ele vai fazer tudo, hein, olha só, a gente tem que pisar no chão, hein, ô, louco, bicho, esse aí é fera, menos, não vou me empolgar, senão, vou cair, beleza, vim cá, cracudo, todo folgado, hein, bom, a gente, também não tá trânsito aqui no viaduto, né, aí, ó, o espio, se inscreveu no canal, exatamente, se inscreveu no momento, cara, o que leva o cara a se inscrever, mano, pera aí, no canal, não tem problema, nem o cara tem, né, mas, aí, ó, tá vendo, é, parece que, né, é, então, eu tenho que tá, olha, apareceu pelo lado, o espetinho, não, cara, pera aí, mano, porra, que nunca foi de carro, O que é isso? Eu estou com a fã Eu tenho um golpe de ataque Eu tenho um golpe de ataque Fã? Fã? Eita! mil novecentos e sessenta aaaabam por isso que eu não consegui pular da primeira vez ué feliz então não se preocupa não se preocupa não se preocupa não se preocupa ué mano ué aaaah quero subir ali não sei o que é aquilo mas eu quero uou que porta demoníaca ai tá como que eu ganho acesso nessa viragem batendo que não é geralmente não é mas tem jogo troll que é ah não vai bater não vai virar uma ai as vezes é ai você fica lá que nem besta tá então acho que depois vamos ter que voltar ai assim penso eu né o 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